O menor, estava estudando, estudando, não. O menor foi apreendido com pedras de craque em Três Pontas. A Polícia Militar fazia patrulhamento pela rua Nenico Campos, no bairro São Judas Tadeu, em Três Pontas, quando viu um adolescente de 17 anos em atitude suspeita. De acordo com a polícia, ele tentou correr, mas foi abordado. Com o jovem, os militares encontraram oito pedras de craque, já embaladas e prontas para venda, e nove reais em dinheiro. O menor confessou que venderia cada pedra por dez reais. Ele foi apreendido juntamente com o material e levado para a delegacia. A equipe da motopatrulha da base de segurança comunitária da cidade de Três Pontas, Durante o maturamento em um bairro São Judas Tadeu, avistou o menor, já conhecido no meio policial. Durante a abordagem e busca pessoal, foi localizado em sua estrutura cinco pedras de craque embaladas, prontas para o comércio. Ainda durante a busca, foi encontrado no bolso de sua bermuda, mais três pedras da mesma substância e nove reais em dinheiro. Menor, peixe faz o que nessa vida? Nada. E o menor também não é nada, pode liberar o menino, pode liberar. O Brasil é desse jeito, pode liberar que não é nada.